Olha, tá sensacional a troca de showroom essa semana aqui no Móveis Capão Razo, porque o showroom de estofados, um mais lindo que o outro, a pronta entrega, Cléo, descontos, assim, chegou, pegou a etiqueta de 30, 40, até 50%, é isso? Levou na hora, é isso mesmo, tem que aproveitar. Entrou aqui, olhou desde estofado, estantes, dormitórios, também já tá com desconto grande, tá o cartazinho de 30, 40 ou 50, com aquele valor que ele vai levar. Que bacana isso, tá chegando agora a linha nova, a linha de 2012, olha, cliente Shop Tour que tá em busca de imóvel, novinho, 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 com descontar a sua vista. Vem pra cá, dá uma chorada, Cléo, facilita até pagamento pra você, cliente Shop Tour. Gente, vem pra cá rapidinho, chegou, levou, estofados na Suede, tem aqui no Chinile também, tem no Coro Ecológico, Cléo, chegou, levou com descontão, é isso? Isso mesmo, tá o cartaz? Leva na hora. Muito bom isso, viu? Corre pra cá então, olha só, a gente tá aqui no Alves Capon Razo do Pinheirinho, na Wilson Churcho, 2390, perto do terminal, e o telefone, qual é, Cléo? 3019-7989. Troca-te o rumo, Alves Capon Razo, corre pra cá, entendi. Vem correndo.